Caríssimos irmãos e irmãs, devotos de São Judas Tadeu, eu tenho a satisfação de falar para vocês sobre a novena do nosso padroeiro, pois no mês de outubro nós celebramos o 28 maior e nos preparamos com nove dias de oração, de reflexão. Para celebrar a novena foi feito este bonito livrinho. Ele contém na primeira capa o título São Judas Tadeu, a oração do Senhor e a fraternidade universal. E na contracapa a oração oficial a São Judas Tadeu. E o tema básico é a oração do Pai Nosso que Jesus transmite aos seus discípulos. E ele a transmitiu porque os discípulos, vendo o exemplo de oração de Jesus, quiseram também aprender a rezar. Chegam a pedir, ensina-nos a rezar, como também São João Batista ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos sentados aos seus pés, entre eles o nosso padroeiro São Judas Tadeu, recebem esta oração. Uma oração que eleva o pensamento a Deus, para reconhecermos que Deus é o Pai de todos, Pai Nosso, para aprendermos a santificar com a nossa vida, nosso estilo de vida, a Deus que é Pai, e fazer os pedidos que interessam ao reino de Deus, como fazer a vontade de Deus, que o reino de Deus venha a nós. E outros pedidos para as nossas necessidades cotidianas, como o pedido do alimento, do pão de cada dia, a satisfação de todas as nossas necessidades, o perdão a receber e a conceder ao próximo, a libertação do mal e o auxílio do próprio Deus diante das tentações que nos assaltam ao longo da vida. O tema está, portanto, concentrado sobre as invocações, as diversas invocações da oração que Jesus nos transmitiu. Para que estamos dando estas orientações? Você, em primeiro lugar, está convidado a comparecer ao Santuário São Judas Tadeu, onde, com este livrinho na mão, nós celebraremos a novena duas vezes ao dia, a partir do dia 18. A primeira vez será celebrada após a Missa das 15 horas, terminada a Missa das 15 horas, se celebra esta novena. Para quem não pode comparecer na parte da tarde, compareça, por favor, à noite, às 19h30. Começa-se às 19h30, celebrando apenas a novena. Não se celebra a Missa neste horário. Esta orientação que vou passar serve, sobretudo, para quem não pode comparecer ao Santuário. Você pode acompanhar de casa, seja pelas mídias sociais do Santuário, como também fazer a sua novena em outro horário, sozinho, ou com seus familiares, ou convidando algum vizinho, algum amigo, no horário que convém a vocês. E como fazer a novena neste caso, quando você a faz em casa? Em primeiro lugar, prepare o ambiente. O ambiente precisa ser digno. Coloque, por exemplo, sobre uma mesa, uma Bíblia, a Palavra de Deus, pois São Judas Tadeu foi anunciador da Palavra de Deus, alguém que aprendeu a Palavra de Deus de Jesus e ele a assimilou, a viveu, e depois da morte de Jesus, por mandato de Jesus, ele passa a ser um dos grandes pregadores, anunciadores desta Palavra. Pode também colocar, se você tiver, uma imagem, uma estampa de São Judas, alguma flor, criar um ambiente digno para a celebração. Arrume as cadeiras ou bancos para as pessoas poderem sentar, ou mesmo no chão, almofadas, para as pessoas poderem acompanhar da forma mais cômoda possível a oração. Mas o mais importante é você se colocar numa atitude de fé aos pés de Jesus junto com os apóstolos. Imagine-se sentado ao lado de São Judas, de São Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu, ao lado deles, junto com eles, ouvindo Jesus transmitir esta oração. E abrindo o livrinho, nós temos um roteiro. A celebração se começa com um rito de luz. Acenda, portanto, ao menos uma vela, ou talvez cada um possa acender uma vela. E faça a primeira parte, a luz das velas acesas. Pois Cristo, aquele que anuncia a Palavra do Pai, é a luz do mundo e ele chama cada um de nós a ser com ele também luz para os outros. A segunda parte da novena é sempre a escuta da própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus pode ser do Antigo Testamento, pode ser do Novo Testamento, pode ser dos Evangelhos. E, em seguida, você pode passar para a página final. Em vez de você estar escutando a pregação ou a meditação que o padre, presidente da celebração na igreja, faz, você pode ler a reflexão que está escrita e você encontra na última página de cada dia. E a meditação é sempre sobre uma das invocações. A primeira é sobre Pai Nosso. A segunda é sobre santificado seja o vosso nome e assim por diante. Feita esta meditação, a partir do texto que você encontra aí transcrito, você volta ao número 7 da novena, que apresenta os nossos louvores. Você pode louvar a Deus por todas as graças que já tem alcançado ao longo da sua vida pela intercessão de São Judas. Louvar a Deus, sobretudo, por tudo aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus. Louvar a Deus por aquilo que ele realizou ao longo de toda a sua existência até a morte e a morte por martírio. Sabemos que São Judas foi morto por machadadas e, por isso, ele traz na mão, numa mão, a palavra de Deus, que foi o motivo, a pregação da palavra de Deus foi o motivo da sua morte e, na outra mão, ele traz a machadinha, o instrumento de morte. Feita a apresentação dos louvores e também dos pedidos, nós temos sempre pedidos a apresentar e podemos apresentá-los com toda confiança, pois São Judas Tadeu é o santo da esperança que intercede por nós, mesmo nas causas mais difíceis. Quantas e quantas pessoas já receberam graças e bênçãos em situações em que parecia que não havia mais recurso humano algum. Mas, para Deus, nada é impossível e, pela intercessão de São Judas Tadeu, muitíssimas pessoas alcançaram graças e, por isso, voltam ao santuário para agradecer, para dar graças a Deus. E uma das formas para dar graças é o número oito, oferecer flores. É bom que cada um tenha uma flor em mãos e ofereça. Coloque essa flor diante da imagem de São Judas, pois a flor é um dos gestos humanos bonitos para reconhecer amor, carinho, veneração, respeito para com a pessoa a qual nós damos uma flor. A flor representa o seu doar-se. Você quer doar-se a Deus pela mediação de São Judas ou, da mesma forma como o próprio São Judas Tadeu se ofereceu a Deus nosso Pai. E a última parte da nossa novena é a oração de São Judas. Esta oração que você encontra na parte final, mas que também está dentro de cada tema da novena. Faça calmamente, faça em comum. As pessoas que estiverem reunidas, ou mesmo se você reza sozinho, sozinha, em casa, a novena, faça esta oração tranquilamente. E depois, acenda de novo a sua vela. Pense na luz que é São Judas na nossa vida, na luz de São Judas que vem de Cristo e na luz da sua vida. A mesma luz que ele recebeu de Jesus, você também recebe. Estamos recebendo continuamente a sua luz. e peça a bênção de Deus. Você pode rezar pedindo esta bênção. E há uma oração de bênção no número 11 da novena, com a qual nós terminamos a nossa oração da novena. E vejam, este livrinho você pode adquiri-lo na livraria do nosso santuário, também em qualquer livraria da editora Paulus, pois ele foi feito em parceria com a editora Paulus. E podem também adquirir a versão digital no site da editora Paulus. Eu desejo a vocês uma novena agradável, de muita fé, que fortaleça a sua esperança e aumente a sua capacidade de amar. Para que aquilo que São Judas Tadeu nos deseja, no início da sua carta, se realize, A vós, irmãos, que fosteis chamados, amados por Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam concedidas em abundância. Assim seja. A vós, irmãos, que fosteis chamados,